No Yoga, vemos um ser humano como cinco revestimentos, ou cinco camadas de corpos. Eles são conhecidos como Anamayakosha, Manamayakosha, Pranamayakosha, Vigyanamayakosha e Anandamayakosha. Traduzindo para o inglês, significaria. Anamayakosha significa corpo de alimento. O corpo, o corpo físico que você tem, é apenas a acumulação de alimentos que você ingeriu. É algo que você acumula. Manamayakosha significa uma camada de inteligência, que é capaz de acumular conhecimento. Mas existe uma camada de inteligência. Não está aqui ou aqui, aqui, em algum lugar. Cada célula no corpo tem a sua própria inteligência, sim ou não. Portanto, a inteligência está em toda parte. O acúmulo de conhecimento está por toda parte. Quando digo isso? As pessoas sempre pensam, geralmente o pensamento é que a memória é o que está em sua cabeça. Não, não, não. Seu corpo tem um milhão de vezes mais memória do que sua mente. Neste momento, o nariz do seu bisavô está assentado em seu rosto. Porque algo no corpo lembra, não é? Sim ou não? Um milhão de anos atrás, como eram seus antepassados. Sem saber, seu cabelo ainda é assim. A textura de sua pele é assim. Sua tonalidade é assim. Seu corpo lembra. Seu corpo lembra um milhão de vezes mais do que sua mente pode imaginar. Então, em termos de inteligência, neste momento, o que está acontecendo em uma simples célula do seu corpo? Você consegue, logicamente, mentalmente ou intelectualmente, decifrar o que está acontecendo em uma célula do seu corpo? Em uma molécula de DNA, o que está acontecendo é demais para sabermos. Portanto, a inteligência e a memória no corpo estão muito além do que acontece na caixa óssea que você chama de cabeça. É apenas que essa parte da sua inteligência pode gerar pensamentos. E como você se apegou muito ao seu pensamento? Você acha que a inteligência vem daqui. Não. Isto exala muito mais inteligência do que o seu cérebro pode imaginar. Essa é a ciência do yoga. Uma dimensão disso é... Deixe-me falar sobre um aspecto muito pequeno disso. Essencialmente, um dos aspectos do yoga significa compreender a geometria da existência. Quando digo geometria da existência, por exemplo, esse sistema solar está funcionando da forma que está funcionando. Uma coisa é... Toda essa vida, incluindo você, é toda movida por energia solar, não é? Tudo e toda a vida neste planeta é movida por energia solar, não é? Eu estava, sabe, cerca de seis semanas atrás? Eu estava em um helicóptero aberto. Estávamos a cerca de 1.300 metros de altura. Todo mundo sabe que a cada 300 metros a temperatura cai muito, então você se prepara para isso e vai. Mas, de repente, ficou extremamente frio. Tão frio que tivemos que descer. Então estávamos apenas debatendo. Por que a camada de nuvens veio e, de repente, ficou tão frio que não pudemos ficar lá? Então estávamos apenas debatendo que se o sol desaparecesse, quanto tempo levaria para a terra congelar? Em nossos cálculos, pensamos que talvez seis meses, talvez três meses, algo assim. Então, quando desci, acabei por verificar que, em 18 horas, todos os oceanos do planeta seriam rocha sólida congelada. Estariam congelados em gelo sólido, em apenas 18 horas. Portanto, você sabe claramente que o sol é a fonte básica de energia. Tudo neste planeta é movido à energia solar. Portanto, a geometria do sol, do planeta, da lua e dos outros planetas tem um papel a desempenhar em tudo o que acontece neste planeta. Toda a vida está associada a isso. Agora, quando você diz inteligência, quando você diz mente, acredito que esteja se referindo à inteligência, se estiver falando sobre o processo de pensamento, que acontece essencialmente nos neurônios do seu cérebro, o que nós sabemos, mas se estivermos falando da mente como uma inteligência, ela está por toda parte neste corpo e em toda parte na existência. A própria terra sobre a qual você caminha é tremendamente inteligente. Já viu alguma vez que você plantou uma mangueira e, por engano, ela deu errado e produziu um coco? Alguma vez ela fez isso? Nunca tal coisa aconteceu. Apenas seu vizinho está produzindo cocos, por engano, já aconteceu dela produzir um coco? Algo maluco assim, a natureza nunca produziu, não é mesmo? Mas, empregando sua inteligência lógica, muitas vezes você acaba entrando nesse tipo de situação. Portanto, você precisa entender isso. Tanto em termos de inteligência e memória, cada célula do seu corpo carrega muito mais do que todo o seu cérebro. Uma célula em seu corpo, uma molécula de DNA, carrega informações que seu cérebro inteiro não consegue decifrar. Esse é o tanto de informação que ela carrega. O que aconteceu nos últimos milhões de anos? Ela lembra e ainda está se manifestando, não é mesmo? Portanto, não está em um único lugar. Não apenas dentro de você, está em tudo à sua volta. Toda a criação é apenas inteligência. 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 Obrigado.